E era cômodo pra algumas pessoas a gente viver dessa maneira, tá ligado? Porque pros caras, os caras estavam ganhando deles, meu. Não interessa, véi, se o resto do país tá morrendo de fome, véi. Interessa que minha mansão, véi, tá limpinha, minha piscina tá limpinha, tá ligado? Que meu caseiro, véi, não vai deixar o bagulho faltar comida pro meu cavalo, tá ligado? Porque, mano, se o maluco morre de fome do lado da minha casa, não é problema mesmo, véi, tá ligado? Só que você tá fazendo política e você não tá preocupado com quem tá morrendo do lado da sua casa, tá ligado? Aí começa a complicar. E aí nos Estados Unidos era isso. Eles não estavam preocupados se eles estavam sugando a África ou sugando a América Latina. Tá ligado? Extraindo o que tinha de melhor nesses locais, tá ligado? Não, eles queriam saber que o dinheiro tá entrando no bolso deles, véi. E o americano era conivente com isso aí também, tá ligado? O povo acaba se beneficiando. Lógico. Assim, uma parte do povo, né? Porque tem também uma minoria que não consome, não tem nada, né, meu? Mas, hoje, os caras americanos lá aparecem nos clipes de carrão, tá ligado? Porque os DJ daqui compram os discos dos caras. Se o DJ daqui não comprar os discos do cara, ninguém vai andar de carrão, não, véi. Tá ligado? E aí a gente anda aqui de visão, porque os DJ daqui não compram os seus discos. E pra falar nisso, é um papo de Araúdo. Já mudou, já mudou, mas é isso. É um dos exemplos. E as baladas, o rap nacional nas baladas, toca ou não? Hoje toca mais, mas depois de umas brigas, véi. Assim, eu tô, eu, em particular, Enéas, eu tô desde fazemos 6, 7, 8, quase 10 anos que eu, mano, debato com os DJs, tá ligado? Que os caras tinham que tocar a Réper Nacional. E, mano, eu ouvi tanta groselha, véi. Desde o cara falar assim, ah, mano, mas aqui não tem qualidade porque os graves não vêm, tá ligado? Se os graves não vêm no seu mixer, véi, tem grave, média, agudo e ganho. Coloca a grave na desgraça do seu mixer, então, véi. Tá ligado? Então, mano, porque pra fazer mixagem, tirar o grave e fingir que tá fazendo mixagem, vagabundo sabe, né? Tirar a grave, né? Caramba, essa desculpa que o nego dava? Falei, ó, desculpa mil, véi, milhares. Não, mas não é, pá. E aí, eu ficava pensando, véi, os caras produzem os rap, os caras é DJ dos grupos e os caras tem vergonha de tocar parada, véi. Ou os caras não gostam o suficiente pra tocar. Ou os caras não acreditam, véi. Porque, assim, uma coisa é você fazer rap, outra coisa é você gostar de rap. São duas coisas diferentes. Você fazer rap e você gostar de rap são duas coisas diferentes, véi. Tem cara que tá no meio e ele só faz rap. Ele não gosta de rap. Caramba, o ser humano não consegue ser assim, véi. Consegue. Puta que eu pariu, véi. Se você for ver, eu ouvi o Brooklyn lá do Jay-Z. Ouvi o disco do Scarface, mó cara atrás. Tá ligado? Ouvi o disco do Car As One. Ouvi umas babinhas assim, véi. Do resto, véi, eu não ouço o rap da gringo, véi. Mais nacional. Eu ouço o rap nacional, véi. Eu ouvi o disco do Bill, eu ouvi o disco do Criolo, do QAB. O disco do Relato da Invasão, do KGB, tá ligado? Do Cachorro Magro S.A. Ouvi disco de todo mundo, véi. E ouço, tá ligado? Eu tenho as músicas no MP3, no meu celular, que eu ouço as músicas no rolê. Então assim, pra mim, véi, eu só consigo ouvir rap que fala a minha língua, véi. Já tô numa dificuldade já de ouvir os barulhos gringos. Eu não entendo o que você já tá falando, véi. E tipo assim, eu ouço e eu chapo com as ideias, véi. Tá ligado? Eu chapo mesmo, eu acho que, mano, tem que ser bom pra escrever umas paradas que os africanos escrevem. Tá ligado? Tem que ser bom, mano. Se você não for bom, você não escreve, véi. Não escreve. Ou você finge que escreve. Tá ligado? E aí, assim, são poucos caras hoje, mano, que mandam o rap bom. Mas tem uns caras que gostam e tem uns caras que fazem. Tá ligado? Tem essa diferença na parada. Enésimo, e voltando a falar do Obama. Sim. Diga aí. Então, e aí, véi, ele recebeu uma herança dos caras, tá ligado? E aí, ele vai demorar um tempo, tá ligado? Pra colocar a casa em ordem, tá ligado? E assim, eu vejo no Obama mais ou menos a mesma coisa que eu vejo no Lula, tá ligado? Eu não acho que o Lula é Deus. Porque o Ceará confunde uma coisa. O cara ser político, o cara ser presidente e o cara ser Deus, véi. Tá ligado? O cara não é Deus, véi. O cara é um ser humano. Então, ele erra, ele fala umas merdas mesmo, ele fala errado mesmo, tá ligado? Só que, mano, a postura de honestidade igual desse cara eu não vejo, véi. Tá ligado? Quando você é honesto, véi, de vez em quando você fala umas coisas erradas, véi. De tão honesto que você é, véi. É, porque você fala o que pensa, né, não escapa as coisas. Porque se você não for honesto, você engana as pessoas. Então, você sempre vai falar o que as pessoas querem ouvir. É repetitivo, né? Quando você fala sempre o que as pessoas querem ouvir, você não tá sendo honesto. Tá ligado? Porque você tá olhando pro perfil da galera, você tá olhando pras pessoas, você tá vendo o panorama das coisas e fala assim, já sei. Os caras querem ouvir que eu fale, os caras querem que eu fale da mal do, deixa eu ver uma unanimidade agora. Os caras querem que eu fale mal do funk, tá ligado? Do pancadão. Ah, eu vou falar mal do pancadão. Por que o pancadão, não sei o que, não sei o que lá. É comum eu falar mal do pancadão hoje. É fácil, né? É fácil, mas entender o que os caras tão fazendo é difícil. Então, você falar por falar é fácil, mas você compreender o que os caras tão fazendo é difícil. Então, o Lula, velho, é um cara que tipo assim, ele não é Deus, velho. Ele tem seus erros, ele tem seus aceitos, ele tem a política que ele tem que fazer, tá ligado? Só que, velho, igual a esse eu nunca vi. Vamos lá. Tá ligado? Igual a esse não vai ter mais lá. Não vai ter mais. Se tiver, mano, vai ser daqui 50 anos. Tá ligado? Vai aparecer um outro iluminado que pá. Tá ligado? O cara é tão iluminado que ele vai lá. Ele passou por todas as provas pra chegar a presidente, velho. Sofreu. Tá ligado? Primeiro em 89, né? Então, velho, pro cara chegar, passar por todas essas provas a ser presidente, velho, não é qualquer um. Vários outros eu já tinha regado. Tem vários outros caras que se julgam muito mais inteligente que o Lula. Entendeu? Ou mais informado que o Lula, que é diferente de informado e inteligente. É. Mais informado, Fernando Henrique é, o Enéas era. Todos esses caras que, meu, Serra é. Mais informado, todos esses são. Mais inteligente é outra coisa. A inteligência é como você organiza as suas informações. As informações que o Lula tem, às vezes, podem ser restritas, tá ligado? Mas a inteligência pra organizar essas informações, velho, pouquíssimos tem. Tá ligado? Pouquíssimos, velho. E o Lula tem.